Que lindo! Nossa velha! Nossa velha! Entrando na Golden Gate com muitas emoções Oi Golden Gate! Nossa que longe né? Vai Chupa, eu quero sair daqui Obrigada É uma merda Mano! Oi bonitinha Droga! Acidente! É a espalhada É A Golden Gate A mãe de todas as pontes Tem lugar lá para parar Nela não Na boca dela Não tinha? A gente leu isso Os turistas param Olha aí Que lindo Vamos entrar na tela Acheca lá Para parar o carro Viu é Que lindo Caralha Opa, desculpa hein Opa, entramos na Golden Opa Puta merda Vamos ver se tem um no fim Meu Deus Aeeeee Uhuuu Animada Desculpa na Golden Gate Que lindo Que lindo Ai meu Deus Ai meu Deus Animada Eu sempre vou tirar foto e pego esse negócio Nossa mano Vamos ter que ir Caraca Vamos ter que ir Vamos ter que descer Será que não tem na outra ponta também? Será que não tem na outra ponta também? Será que não tem? Mano Ae gente Que lindo Ai Mor chupa Mor chupa A gente ia fazer um passeio de barquinho É É É Oi gente Hahahaha 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 Nem pra ter noção de quão grande Essa chuva Pelo menos a gente está conseguindo ver o topinho dela Um pouquinho Nossa Quero muito andar ali 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 Quantas pessoas será que você sentiu? Hahahaha Hahahaha Quantos quilómetros tem? Hahahaha 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 Nossa Ela é muito grande Ela é muito grande Ela é muito grande Do lado De uma portinha Depois da volta Faz ela de volta Exato Aí depois volta de novo Vai pro Napa Será que só sai aqui? Senhor Piscina Vamos por aqui Aqui é pra parar pra ver Ah que saco Então Não é bom? Ah é né Vamos lá então